Ignora quem entrou, ué, deixa ele morrer Dá sopro lá Porra, tudo mordido GGM tão caindo, tão caindo, tão caindo Galera, anda pra esquerda Pra direita, anda pra direita Entre, ou pra esquerda Um dos dois lados, velho Um dos dois lados Eu quero que o pessoal, vem galera Porra, sai daí, cara O cara deu autodestruição, velho Eu tô congelado, ganho Isso, vamos junto, ó, junto, junto, junto Não sai voado, não sai voado Boa Boa, ó, tem um rital de ribique aqui, ó Boa, garoto, não sai voado Fica junto, junto, povo Preciso de SP, Rimura Se tiver aí, me dá SP, viado Tô sem SP Junto, povo, vem pra cá Vem pra cá, aí, Zio Vem pra cá, Rafael Alan, bota a pinema aí Isso, dá bufe Isso, boa Ui, já era Tão caindo Tão caindo